Bom dia, bom dia, acabei de ver que saiu o edital da Polícia Federal e fodeu tudo, prova dia 21 do 3 e a prova da PRF 28 do 3 Ai, ai, agora vai ser pânico, olha as corujinhas aqui, casal de corujinhas Pausando o treino Vamos lá, pausando nada, bora Continuando o treino Galera do Estratégia me vigiando aí Vamos lá, mas o que a gente tem que pensar agora? Primeiro, como deve ser? Primeiro, o pensamento É assim, aconteceu Duas provas seguidas 21 e 28 Não tem o que fazer Essa é a parte que não tá sobre o nosso controle Então, mentalmente a gente até reclama Fica puto Mas, tem que lidar com as situações agora Inclusive ontem eu postei um vídeo na PRF, dá pra conciliar Trabalhando com a ideia da prova da Polícia Federal Em abril Mas agora sim, é uma semana Quem não terminou nenhum dos dois editais Não dá pra conciliar Realmente agora escolher Um ou outro Vai ter que focar E as provas são Uma semana De distância entre um e outra Matérias muito diferentes Prova Da PF As matérias estão igualzinho no último Pelo menos se não teve surpresa Idêntica Então agora É escolher No meu caso, o que eu vou fazer? Ó Ó, as matérias da PF já estão meio que Estão meio não, já estão fechadas Mas ainda preciso me aprofundar em algumas coisas E a PRF agora lutando pra fechar essas matérias Mas pra quem não fechou dentro dos dois Tem que focar Tem que focar Agora é uma escolha difícil A parte boa É que vão ser Duas provas A diferença de uma semana Você mata o negócio logo Assim, eu fico buscando mentalmente A parte boa Que eu tenho que buscar A parte ruim é o seguinte Não diz nem com relação às provas É mais sim a probabilidade De dar merda É grande Por quê? Bom, são dois concursos muito grandes Então você imagina A quantidade de pessoas Que vão ser mobilizadas aí nesses dois E diante até do que está acontecendo A possibilidade de não ter Porque a gente acabou de ver Que o Enem foi suspenso No Amazonas, né? Se não me engano Pela justiça E aí Como é que você vai ter um concurso Com volume de mais de 100 mil pessoas Do Brasil Na época de pandemia Ai, ai Essas coisas me desanimam um pouco Porque isso revela Por detrás das coisas Essa é a guerra de eco Sabe? Porque não tem justificativa Para você fazer Duas provas Uma na sequência da outra Dois finais de semana seguidos Uma instituição já sabia Quando é que ia ter a outra prova Eles poderiam pelo menos ter dado um mês E eu falo isso E eu falo isso nem por questão de estudo Pensando só no meu lado No lado dos estudantes Mas pensando no óbvio Óbvio Então Essa é a parte do serviço público Que eu não gosto de pensar Que foi um dos motivos De eu ter saído Essa guerra de eco Sabe? É mostrar Quem pode mais Quem é mais esperto Quem tem mais poder Quem é mais importante Por trás de toda essa história A verdade é essa Pronto Mas Desabafado agora Vamos seguir em frente Sentar agora E dar mais uma Planejada Viu? Ver se é possível fazer Daqui até lá E Agora é a hora Do nosso lema Jedi Na verdade Mandaloriana Como deve ser Vão ter duas provas 21 e 28 Foda-se Vamos fazer do mesmo jeito Vamos dar o nosso melhor Que a única coisa Que a gente realmente Pode fazer é isso Dar o nosso melhor Vamos juntos